Fala Racers! Eu sou Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem-vindos! Começando mais um vídeo para o canal, hoje eu estou aqui galera, na sede da FT, hoje tem o evento do Carros e Chimarrão aqui do Anderson Dick, estou aqui com o meu quilinho de alimento para entrar, essa é a entrada, olha aí, os lasanheiros já estão reunidos aí, já chega dando aquele like, curte, compartilha, ativa todas aí para não perder nada, ali ó, Fiorino, Passatão, só lasanha, gurizada, Corsinha GSI, Gol GTI, olha lá, o Swift, parceiro lá tem um Swift, ó, para quem não viu, a gente tem um Swift no canal, né, acabei que eu não montei esse carro, mas é isso aí, estamos entrando aí, chegando no evento da FuelTech, tudo certo, olha ali, rapaz, olha só aqui, é que C14, bonitinha, olha aí, com marrom da Aero, aí ó, gurizada, os primeiros aí a largar o arroz, valeu mano, brigadão, já vamos entrar daquele jeito, né, gurizada, vamos chegando aí, né, aqui ó, nova sede da FuelTech, a primeira vez que eu venho, eu não consegui vir nos outros eventos, porque, né, não, não tinha muito, né, não tinha data, às vezes as datas não batem, olha aí ó, Ferrari, que nem eu sempre brinco, parece um carrinho do cartão, quem é mais velho aí, tem Facebook, sabe, era um joguinho do cartão, e tinha uma Ferrari exatamente igual a essa, com essas rodas, sensacional, aqui o meu sonho de consumo, como o GMZero, calibra do Anderson, sensacional, Mazda RX-7, você tem que ver ao vivo isso aqui galera, a hora que vocês puderem ver ao vivo, esses carros, não percam, venham, sensacional, olha aqui, massa, os bancos, costura, tudo, o Anderson é um cara que tem bom gosto, que também, né, sonho de lasanheiro, os carros do Tio Dick, e olha aí ó, a galera começando a chegar, depois eu vou fazer um vídeo só de estacionamento galera, mas olha a quantidade de lasanha que tem aí, ó, a galera já está estacionando aí, olha o monzão ali ó, hatch, e aqui ó a gurizada da Fuca, elétrico, camaro aí ó, injetado gurizada, injetado, o carburador está ali, mas é injetado, bom gurizada, estou aqui dentro da sede da FT, olha só, que sensacional a loja, recém está começando o evento, é bem cedinho, ainda praticamente nem abriu, vou mostrar para vocês tudo o que está rolando aqui ó, o brinquedão pra gurizada aqui ó, aqui onde vai ser a sessão de autógrafos, do livro do Anderson Dick, olha aí ó, obviamente tem pneus de corrida, olha aí ó, você pode escolher aqui ó, suas roupichas, maneiro, parabéns para o Anderson aí, provador, parece loja de shopping, aqui ó, tem todos os produtos expostos aqui ó, reparte eletrônica né, de elétricos, viu galera, não sei se vocês já viram isso ao vivo, parece né, pequeno, mas só para vocês terem uma ideia, olha o tamanho da minha mão, aqui eu tenho a mão grande, dá dois palmos, de tamanho, a FT 700 Plus, FT 700, olha aí ó, também mesma coisa, gigante, maravilhoso, aqui né, toda a linha da FT, desde as primeiras, e vamos para a rua, olha aí ó, é lasanha para tudo que é lá do gurizada, vou filmar aqui, que não começou ainda tá, é a partir das nove, a venda do livro, olha aí ó, olha aí, a galera vem com tudo ó, de pão de folhoteca, olha aí, é BM Turbo, bom gurizada, vamos dar aquele rolé aí pelo estacionamento, provavelmente, né, esse vai ser o, um vídeo tipo o rolé nos boxes, que eu faço na arrancada, mas, né, olha o que tem aqui gurizada, suprão, tudo que dá, não sei se dá para enxergar, os bancos parco, sensacional, rodas HRE, turbina Garrett, radiador Mishimoto, várias peças expert, aqui do Rio Grande do Sul, bem legal, muito bem montado, olha, Indutec, MTR, várias empresas nacionais aí, fazendo peças para um carro desse, olha, puta do Interpoler, aqui ó, para quem não sabe, galera, FuelTech também, gerencia aí os jets, jet ski com FuelTech, e tem muita coisa aqui gurizada, olha esse cadete, que coisa linda, eu né, sou, meio, né, não posso falar muito sobre isso, porque eu sou gemizeiro, nato, né, olha que coisa legal, e olha que maneiro por dentro, banquinho Recaro, volante do Cálibra, FT500, bem legal, a palanca do Cálibra também, bem, bem bonito o cadete, e aqui gurizada, difícil de ver, um Monza hatch, ali ó, banco da chute, tem um roqueijinho ali atrás, ali ó, bem legal, de FT450, aí ó, família 2, 8 válvulas, turbo, galera caprichando, aqui ó, uma corcinha GSI, rodas Bino de época, e ó, bem, FT450, nano, vem pra todos os gostos aqui gurizada, e ó, audizão, roda OZ, e ó, que massa, fez uma pintura diferenciada, na tampa de palco, e aqui ó, Escort, ZTEC, e ó, coletor do EDI, de admissão, respiro do óleo, várias peças Metal Horse, aí, aí ó, Celtinha, bonitinho, aí ó, FT450, uma nano Pro, vamos indo, vamos rodando, aí ó, Golfão Turbo, FT450, nano, volante da FuelTech, ah, não é turbo, é, aspiradinho, coletor 4 em 1, dá pra fazer turbo, ah sim, eu concordo contigo também, tá bem com o teu no vídeo, não, mas é isso aí, aqui ó, segue lá, é o cara, é dos turbeiros também, aí ó, goleta, turbao, opa, tem música, e olha aqui galera, no cantinho, GTS, Z, grado, olha aí ó, vem pro Brasil, eu que o Anderson fazia nos carros lá fora, pra eliminar, né, o calor, mas olha que motor bem acabado, tudo maravilhoso, as capinhas da Rossi, olha o interior desse carro, gurizada, FT500, nano, não dá pra enxergar daqui, mas tem um painel dos golfinhos ali, ó, isso aqui era muito de época também, palanquinha do GTS, aí ó, roda TSW de época, carro impecável, aqui ó, um SI, esse aqui tá com a Wide Nova, que é via, porta-cã, saverosa, bem legal essa vieira também, FT550, ó, os banquinhos Ricardo, racing, rodas de BMW, preparação bem, bem legal, e ó, o pessoal tá se puxando, ó, botando, negócio no coletor, e ó, golzinho, 16 válvulas, esse aqui chegou piando aqui, esses bancos é sonho do lasanheiro, né, painelzinho dos golfinhos, pneus da maldade na frente, e 16 válvulas, gurizada, 16 válvulas é outro barulho, aí ó, e pra todos os gostos hoje aqui, CHT, turbão, e ó, goleta, e ó, fuscão com rodas de época, certamente vai ficar um vídeo grande, né galera, ali ó, FT550, e olha essa BM Turbo aqui, gurizada, roda, a Sechinnitzer, carro impecável também, ó, FT450, olha ali, ele fez um, vê se eu consigo encher a câmera ali, pra mostrar pra vocês, o console que ele fez pra, o consolezinho que ele fez pra botar a nano, aí ó, qualquer injeção, qualquer injeção, C15, tem meu coração, tem meu coração, FT450, ó, gelar saco, tem um botãozinho da maldade ali, olha o que vem em cima aí, uma CBX Aero, que era luxo, quando o cara era guri, que é o GTizinho, coisa linda, branco pérola, raríssimo, aqui no Rio Grande do Sul, tem muito carro legal, né gurizada, e aí ó, quem diria, uma Fiorino Turbo, olha aí, bem legal, também a FT500, rodas Momo de época, isso aqui era o luxo do Gaúcho, e aqui ó gurizada, um Swift, pra quem não viu, clica aqui ó, a gente tem um Swift no canal, acabei que eu nunca montei esse carro, esse aqui já tá bem legal, já tá com a FT, fez a adaptação da roda fônica ali, que esse carro é meio charopim de roda fônica, foi um dos empecilhos, que a gente não conseguiu montar o nosso, de repente o nosso vai à venda aí pessoal, tem 450, nano, bem legal, os banquinhos de suede, e ó, vamos no FUCA elétrico, sei que meus seguidores não são muito dos elétricos, mas é uma coisa, né, de se apreciar, aqui o Vectra GSI do Anderson, Mazda, motor rotativo, tudo que é da, e o que tem três sondas, que ele é três rotores, e como eu falei antes, o sonho do lasanheiro, bom gurizada, vou fugir aqui pro cantinho, uma trinca de camaro aqui, olha que legal aqui ó, hoje é o evento da, do chimarrão né, tem água quente aí, fripa gurizada, olha só que legal esse camaro, mito, coletorzão, olha aí ó, camarão injetado, antes estava do outro lado, lá eu filmei, eu marrolhei ali, mas eu acho que é só pra, efeitos de borboleta, e esse aqui é um camaro Aeroxie, raríssimo, até lá fora já erraram um carro desse, esse aqui é biturbo gurizada, tudão, e ali é um Tesla, e eu vou invadir essa garagem aqui ó, sensacional, olha aí ó, olha aí o carrinho que eles estão inventando aí ó, aqui é outra parte do evento, que eu não tinha entrado ainda, olha aí ó, vamos botar dentro desse carro, olha aí ó, DeLorean do Anderson, que legal aí ó, na real o Anderson acho que está lá nos Estados Unidos né, esse alguém trouxe pra cá, carro todo de alumínio gurizada, V8, aqui ó, Gol elétrico, e tem arcançada, só isolado, esse carro foi feito aí ó, pelo Baidene, né, parceria aí, tudo controlado por FT, olha que legal que ficou os bancos recaro, bem legal, esse é o Gol elétrico aí da FuelTech, assim como o tio Fuca lá fora né, e ó, RS, que carro lindo, os bancos recaro os mais legais que vocês vão ver na vida, e mais uma RS, 3.6ona, bi-turbo, BMW turbo, Porsche, o Porsche não tem como eu não chegar perto aqui né, olha o interior desse carro, que coisa linda, os bancos de fibra de carbono, tudo retrô assim né, a palanca de madeirinha ali, super style dos Volkswagen, não dá pra enxergar aqui, mas tem uma suspensão muito legal ali na frente, vamos ver o que é que é o motor do protótipo ali, aí ó, 20 válvula, e o 4 válvulas, todo, todo forcado, eu não imagino que precisa mais, pode fechar o motor, 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 rodas rotiforme, e aqui o dinamômetro né, que ele trouxe pra cá, igual lá dos Estados Unidos, ele prende as rodas traseiras, ou dianteiras do carro aqui, levanta, e passa o carro no dinamô direto. No YouTube, as questões dos carros, as paixões, eu sempre conheci queia regia, só que, quando eu tinha 15 anos, eu ia, eu ia para quatro rodas, quando eu tinha 17, eu sonhava em ter um carrinho, quando eu tinha 18, daí meu primeiro carro, meu pai, que tá aqui, um tipo, que não foi exatamente o carro do meu sonho, a melhor que tinha na época, e depois eu comprei o carro do meu sonho, que eu nem sabia direito, mas o pessoal ia me contar, que era o meu Vectra GSI, e esse ano, agora 25 anos depois, eu resgatei essa história, comprando um outro Vectra GSI, e trazendo toda essa memória aí. Então, às vezes, uma coisa que eu olho, pode ter, eu tenho carros muito legais, que todos são o meu sonho, mas, às vezes, um carro simples, pode ter uma Ferrari, Corvette, vários carros, assim, muito impressionantes, mas, às vezes, um carro simples, um carro que é um, um carro que tem uma memória emotiva, me faz sentir diferente, sabe? outro carro, para mim, que é muito importante, ontem, eu tive a oportunidade, 15 anos depois, eu tive a oportunidade de andar em uma Audi RS2 de novo, eu tive uma em 2009, tive que vender ela, por, por, precisar investir na empresa, era o momento, não preciso nem me lembrar que ela valia 70 mil reais, onde ela vale 700, mas, era o momento que eu precisava fazer, e ontem, eu agradeci ao vivo Martin, que trouxe a Audi RS2, que está, aqui na garagem, e eu tive a oportunidade de andar com uma, 15 anos depois, assim, eu confesso que eu consegui segurar bem uma lágrima ali, para não, transparecer, mas foi, emocionante, e isso que eu estou dando de exemplo, todos vocês, tem aqui, todos vocês tem algum carro, que vocês se lembram, algum carro que foi importante, e tem níveis diversos, de gear net, vai ter um cara que é, que é um entusiasta mais simples, mas ele ainda vai lembrar de um carro que o pai tinha, ele ainda vai lembrar daquele cheiro, daquele Passat, lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e vai ter gente que vive isso assim, como a primeira coisa na cabeça, que tem que ter, escrever um livro, foi mais ou menos, uma ideia de, compartilhar, essa, explicação, esse, entendimento da gente mesmo, porque, é difícil de entender, às vezes, para quem não tem isso, como é que vai explicar, para quem não entende, o que é um entusiasta, o que a pessoa sente, muito, explicar, o que aquilo significa, na pessoa, que realmente, transpire e vive isso, então, eu brinco, esse livro aqui, é para se entender, porque muita gente, às vezes, não entende, acha que isso aí, é uma coisa negativa, ou que é uma coisa ruim, é importante também, para canalizar, direcionar, todo mundo diz, que o sonho, é trabalhar com isso, mas não se preocupem com isso, nem todo mundo, consegue achar, ou não se encaixa, ou o teu talento, às vezes, não é relacionado, aos carros, mas o importante, é trabalhar o que é bom, fazer o que é bom, que isso te proporcione, proporcione a possibilidade, de realmente, ter essa paixão, e viver essa paixão, então, tem números, médicos aqui, advogados, que eu conheço, pessoas que não trabalham em carros, mas eles têm uma paixão, têm os carros, e conseguem canalizar isso, de uma maneira positiva, e ao mesmo tempo, quem trabalha com isso, de certa maneira, consegue, provavelmente, ser um profissional ainda melhor, um exemplo disso, é o nosso time da Fiotec, temos aí, 203 colaboradores, aqui na Fiotec Brasil, e eu estou vendo, muitos deles aqui, e provavelmente, a maioria deles, é um entusiasta, em vários níveis, de automóveis, de carros, então, essas pessoas, elas, é legal, eu me orgulho muito, de dizer que o time da Fiotec, o time das pessoas que trabalham, comigo, são apaixonados, e isso faz, a diferença, nos nossos produtos, nos nossos serviços, na empresa, então, a ideia foi, eu quero fazer um agradecimento, ao Evandro Lima, também, que foi o co-autor do livro, e potencializou, possibilitou, a criação desse material, foi um livro, que a gente veio escrevendo, ao longo de dois anos, foi uma brincadeira, do Luís, do Desire, que é um amigo nosso, um funcionário nosso, que é muito criativo, fez um livro, uma capa aquele mil e uma, desculpa, para comprar mais um carro, e aquilo, a gente botou, há dois anos atrás, há dois anos atrás, e muita gente, não, tinha que escrever mesmo, e eu voltei com a cabeça, e fiz, então, é uma colaboração realmente, inclusive, interna, nossa editoração, da escritura, as fotos que tem aqui, são fotos reais, sim, fotos realmente, de emoções, todas as fotos, tem alguma, alguma coisa por trás, tem foto até minha, de criança, aqui, quando a minha mãe, botava muita roupa, e, então, ou seja, é realmente, é um misto de, por entusiasmo, automotivo, mas eu também, digo o seguinte, para vocês, que é um sonho de comprar um carro, buscam, resgatar aquele sonho, venha esse livro, para a esposa, para ver se, ou para a família, talvez vai ajudar ela, a entender um pouquinho, o que é importante para vocês, é isso, e uma coisa eu digo, quando o cara tem um sonho, ele corre atrás, o financeiro, a gente dá um jeito, obviamente, não pode fazer, loucuras assim, que tirem o leite de casa, para realizar o sonho, mas normalmente, se o cara correr atrás, trabalhar mais duro, ele vai conseguir realizar, esses sonhos, e de novo, eu estou falando, pode ser um passagem, de 10 mil reais, pode ser um carro, de milhões, não importa o tamanho do sonho, o importante, é o valor, desse sonho, para cada um de vocês, então, essa é mais ou menos, a mensagem, do livro, é uma forma, que eu achei, que seria, útil, e relevante, para as pessoas, para realmente, me incentivar, eu gosto muito, de estudar as histórias, das pessoas, que de alguma maneira, eu consegui contribuir, aquelas minhas, frases, que nem sempre, foram pensadas, mas acabaram, criando motivação, para as pessoas, desde aquela, boa, uma estimadão, que foi a brincadeira, quando eu, que eu batei o recorde, de potência com corbete, quanto a, uma outra, que eu acho, que ajudou muita gente, que é, se está com medo, vai com medo mesmo, eu acho que, a gente, poucas pessoas entendem, o quanto, o medo, ele é benéfico, para a gente, porque o medo, é basicamente, o nosso filtro, a maneira como, o cérebro, nos protege, de cometer um erro, mas, a maioria das pessoas, inclusive eu, demora muito tempo, para entender, lidar com medo, e a maior, é entender, que tem que passar o medo, para tomar uma decisão, e isso não é verdade, todo mundo, que, precisa fazer uma decisão, precisa fazer alguma coisa, na vida, vai ter medo, naquele momento, é uma sensação, normal, e 100%, se não tiver medo, de nada, aí sim, vocês precisam de ajuda, porque aí, aí tem alguma coisa, realmente, errada, e uma outra, mensagem, que eu gosto de passar, é, quando vai, buscar fazer alguma coisa, não é, tentar para ver, se dá certo, é fazer até dar certo, tem uma grande diferença, na ordem dessa frase, muitas, muitas pessoas, não tem a persistência, de continuar, e eles confundem, com teimosia, até porque, todo mundo em volta, quando não está dando certo, vai te dizer, que é teimosia, só que, quando tu consegue, que é um gênio, então, é uma diferença, teme, entre teimosia, e persistência, é importante entender isso, quando a pessoa, começa a entender, esses sentimentos, começa a ter, decisões, mais assertivas, nas pequenas coisas, e obviamente, as grandes coisas, vão ser, mais adequadas, e tudo que eu estou falando aqui, não precisa nem ser entusiasta de carro, porque o cara pode ser entusiasta de caça, pode ser entusiasta de coleção, de figurinhas, sabe, pode ser uma pessoa, que tem uma ligação, com inúmeros outros tipos, de hobbies, o rock em geral, no nosso caso, no meu caso, os carros, é muito importante, para cada pessoa, se o cara não acordar de manhã, com alguma coisa na cabeça, que ele quer fazer, seja um curto prazo, ou um curto prazo, me desculpe, mas esse cara está morto, então assim, tem que achar alguma coisa, que te motive, alguma coisa, que te faça correr atrás, todo dia, isso é o segredo da vida, então, eu acho que é, a mensagem, é essa, quem não for ler o livro, provavelmente já entendeu, mais ou menos, e eu gostaria muito também, de oferecer isso para vocês, e essa é o meu, também, presente, agradeço de verdade, a presença de todos vocês aqui, então, agora, eu vou estar disponível aqui, eu vou estar, conversando com vocês, assinando, a gente está tentando organizar, de uma forma, mais eficiente possível, agradecer também, ao São Pedro, pelo tempo, que está colaborando, inclusive, com esse formuladinho, a gente tem carros aí, fantásticos, hoje, para expor, não só os meus carros, mas tem vários carros aí, que vieram de longe, como as Audi, RS2, o Deloria, o Fiat, um forte, incrível aí, presenças ilustres, se eu for citar, todo mundo que eu estou vendo aqui, eu ia, tenho que gastar mais uma hora aqui, mas obrigado a todos, que estão se agradecidos, individualmente também, e, que tenham, que curtam o evento aí, muito obrigado. longorizada, estou aqui na fila, maior filão aqui, ficamos, tipo, 40 minutos aqui, para conseguir um autógrafo, do tio Anderson Di, Lá fora, tá tudo lotado Tô quase na minha vez Não podia deixar de registrar esse momento Comprei o livrinho do manual do GearHead Chegou a minha vez, tô filmando assim Porque eu tô com o celular numa mão e o livro na outra Então tô sem mão Tá feia a coisa aqui Mas ficamos na fila Chegamos, é a nossa vez Tio Anderson Dick Tem hora de gente falando assim Parece que não conhece ele há 200 anos Mas a gente tinha que vir aqui prestar essa homenagem Eu ligo E é isso aí, gurizada Finalmente chegou a nossa vez Prazerzasta Tô aqui, Anderson Dick Um patinho, um patinho Tá gostando do evento? Parabéns, parabéns, parabéns para o livro Obrigado Satisfação, galera do Garage NR Obrigado Obrigado Dois beijos Um para a família Garage NR Valeu, obrigado Olha aí, gurizada Olha aí, gurizada Já saí filmando daquele jeito Tá lotado o evento Tá lotado o evento A fila vai lá no... Faz a volta E é isso aí, gurizada Vou ficando por aqui Curte, compartilha Ativa todas lá Para não perder nada Acabar o vídeo aqui atrás Do calibraço do tio Anderson É nós, tamo junto Até a próxima, gurizada Valeu E aí E aí E aí E aí E aí